A gente está aqui embaixo da passarela do Ombro de Chaves. A gente está aqui embaixo da parte do Ombro de Chaves. A gente está aqui embaixo da parte do Ombro de Chaves. A gente está aqui embaixo da participação. A nossa luta é todo dia contra o machismo, machismo e homofobia. A nossa luta é todo dia contra o machismo, machismo e homofobia. A gente está aqui embaixo da parte do Ombro de Chaves. A gente está aqui embaixo da parte do Ombro de Chaves. A gente está aqui embaixo da parte do Ombro de Chaves. A gente está aqui embaixo da parte do Ombro.